Vem cá amor Gente bonita, eu te sou Que atiça a vida do coração Ver não se evita, não Eu gosto de olhar o mundo Não ligo pro que dizem meus olhos São, eles são, felizes, são Eles não querem ser profundos Deixe o olhar ser vagabundo Ser a ser em vão Gente bonita, eu te sou Que atiça a vida do coração Ver não se evita Vem cá amor, me dá um beijo O mundo dá mil voltas e mil revir a voltas Não para nem corta o desejo Deixo o meu corpo assim aceso De verão e vem comigo Pois gente bonita, eu te sou Que atiça a vida do coração Ver não se evita, não É o que são É o que são É o que são Não quero sugar todo o seu leite Nem quero você enfeite do meu ser Apenas te peço que respeite O meu louco querer Não importa com quem você se deite Que você se deleite e seja com quem for Apenas te peço que aceite O medo estranho, o amor Amanhã Deixe o ciúme chegar Deixe o ciúme passar E sigamos juntos Oh, neguinha Deixa eu gostar de você Pra lá do meu coração Não me diga Nunca Seu corpo confina com meu jeito Nós dois fomos feitos muito pra nós dois Não falem dramáticos efeitos Mas o que está depois Não vamos forçar nossos defeitos Gravar sobre o peito as unhas do rancor Lutemos mais só pelo direito Ao nosso estranho amor Amanhã Amanhã Deixe o ciúme chegar Deixe o ciúme passar E sigamos juntos Oh, neguinha Deixa eu gostar de você Pra lá do meu coração Não Não me diga Nunca Não 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 Oh, manhinha, deixa o ciúme chegar Deixa o ciúme passar e sigamos juntos Oh, neguinha, deixa eu gostar de você Pra lá no meu coração Não me diga nunca, não Só você, amor Esse sopro sobre a pele, amor Vem de leve e anuncia Uma nova melodia Você veio feito música Minha própria luz e canção Uma exata sintonia Em que capítulo essa paixão Só pra você Só pra você Só pra você Só pra você Você, amor Em ver em peroa Uh Esse sopro, amor Vai de leve e se insinua Sobe sua pele nua Ah, eu vivo de música Só transo luz e canções No palco ou na rua Eu irradio Um paixão Um paixão Só pra você Só pra você Só pra você Só pra você É só pra você Só pra você Só pra você Amor Esse sopro, amor Esse sopro, amor Vai de leve e se insinua Sobe sua Sua pele nua No ar Eu vivo de música Só pra você Só transo luz e canções Ou no palco ou na rua Eu irradio Eu irradio Eu irradio Paixão Só pra você Só pra você Só pra você Só pra você Só pra você, só você A quem vê que eu caia no mundo De cama a cama, bar em bar Que vou sem rumo e me confundo Diz, ela não sabe mais amar Ela não sabe mais amar Pois o que eu quero é que outro me leve E me esqueço que for pesado Porque eu vou longe, eu vou leve E não quero mais nem passado Mas por mais faltas que eu cometa É tudo por seu amor, eu sou Sou um astro, um rastro de luz Um cometa ao seu redor Sou um astro, um rastro de luz Diz que eu traço precária, mas permanente Precária, mas permanente É precária, mas permanente Oh! 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 Quem vê que eu caia no mundo De cama a cama para em bar Que vou sem rumo e me confundo Diz ela não sabe mais amar Ela não sabe mais amar Pois o que eu quero é que outro me leve E me esqueça o que for pesado Porque eu vou longe e eu vou leve E não quero mais nem passado Mas por mais faltas que eu cometa É tudo por seu amor Eu sou um astro, um rastro de luz Um cometa ao seu redor Sou um astro, um rastro de luz Um cometa ao seu redor Que às vezes ninguém vê Mas sempre que eu não vejo A você no meio das coisas Eu vivo puro desejo De encontrar você no espaço Uma espação diferente Nos horizontes que eu traço Precário é mais permanente É precário é mais permanente Precário é mais permanente A você no meio das coisas O passo do dia inteiro Alegra agitando, trabalho ligeiro Fico conversando e acho que esqueço Ao menos às vezes o amor que não esqueço Já faz tantos meses, mas às vezes paro E fico infeliz, pois nunca é bem claro O que foi que eu fiz De noite choro antes de sonhar E a mim mesmo imploro que é pra ela voltar Pois toda alegria fica tão sem sal Perto da magia desse amor ideal Outro dia e volto A curtir a vida Esqueço a revolta Me sarar ferida Mas às vezes bebo e ouço canções E de novo cedo A essas ilusões Que me aparecem doces, doces de me embriagar Como se não fossem me fazer chorar Há quando eu perder toda esperança Talvez volte a ser um dia Feliz de criança E de novo cedo E de novo cedo E de novo cedo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou seu cheiro, seu carinho, tudo mais o que ele quer. E até meu nome é flor, é rosa, é onça, é cobra venenosa. Para o que deve, me arrepio feito gata, Ah, quando sinto as suas patas no meu corpo desnudado. Se é depois de forte briga, o nosso amor parece intriga, De gemidos não calado. Ele me afaga, eu gemo e grito, Torno dito por não dito, E aí me sinto mais mulher. Quando em seus braços ele me pisa, E com seus beijos me agoniza, Quem ama tu que vier. Me arrepio feito gata, Quando sinto as suas patas no meu corpo desnudado. Se é depois de forte briga, O nosso amor parece intriga, De gemidos não calado. Ele me afaga, Ele me afaga, eu gemo e grito, Torno dito por não dito, E me sinto mais mulher. Quando em seus braços ele me pisa, E com seus beijos me agoniza, E com seus beijos me agoniza, Quem ama tu que vier. Quando em seus braços ele me pisa, E com seus beijos me agoniza, Quem ama tu que vier. Quem ama tura o que vier. Música Minhas ambições são dez Dez corações de uma vez Pra eu poder me apaixonar Dez vezes a cada dia Setenta a cada semana Trezentas a cada mês Música Minhas ambições são dez Dez corações de uma vez Pra eu poder me apaixonar Dez vezes a cada dia Setenta a cada semana Trezentas a cada mês Música E isso sem considerar A provável rebeldia De um desses corações De um desses corações Gama Muitas vezes num só dia Com todos eles de uma vez Todos dez Desatar a registrar Toda gente fina Toda perna grossa Todo gato Toda gata Toda coisa linda que passa Música Meus dois corações Meus dois corações Amigo Nem todo o Brasil vai dar Nem todo o Brasil vai dar Música E isso sem considerar A provável rebeldia De um desses corações De um desses corações De um desses corações Gama Muitas vezes num só dia Por todos eles de uma vez Todos dez Desatar a registrar Toda gente fina Toda perna grossa Todo gato Toda gata Toda coisa linda que passa Música Muitas corações Amigo Nem todo o Brasil vai dar Nem todo o Brasil vai dar Música 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 Dormir Dormir Meu menino dorme Menino adormecido Vestido de calor É feito do tecido Com o que se faz amor Você me traz bobagens Imagens de ultramar Meu anjo com mensagens De mim mesmo pra mim Só Dormir Dormir O meu menino dorme Não vou prender você Não sou sua residência Você ainda vai ser Fogo e depois ausência Eu não busco constância A vida é um pouco louca Vou ser extravagância E às vezes tudo é um pouco Frio Dormir 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 Meu contrabando Mas basta A realidade Que eu quis por um segundo Em vez do paraíso Um segundo Segundo De seu gozo E seu riso Mais 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 Menino dorme A menino dorme Respira em meu pescoço Que eu devo ser feliz Embora sem esboço Em prosa Do que quis Você me faz sonhar E a vida entre nós dois Bem pouco pra contar É muito mais que sonho Ai Dói É muito mais que sonho Vezes com quem eu amo. Fico com raiva e reclamo, Pensando não ter retorno, Amor sem fim. Que entorno, No entanto, sempre retorno. Dessa ou daquela forma, O amor que a gente derrama, Quando a verdade que ama. Amei com paixão, eu amei alguém, E perdi as ilusões, mas hoje, Esse amor revém. E dele é que faço canções, E dele é que faço canções, E dele é que faço canções, Amei com paixão, Amei com paixão, Legenda Adriana Zanotto